Uma denúncia anônima levou uma equipe da Rotam à Vila Olímpica. Após revista, uma arma foi apreendida e o senhor Orivaldo Aires Soares, de 41 anos, detido e encaminhado ao CISC. Nós deslocamos até a cidade de Pontes e Lacerda para a operação de desocupação do garimpo. E aproveitando a estadia na cidade, estão fazendo um patrulhamento tático desenvolvido pela Rotam, com várias equipes nossas. Sendo que hoje nós obtivemos a denúncia, através do Copom, que teria um elemento armado no bairro Vila Olímpica. Então, diante das informações, deslocamos até o local e foi feita a abordagem e localizada a referida arma, no quintal da residência do conduzido. Agora o conduzido que está aqui falou que a arma não é dele, ele estava em um local com muitas pessoas e não quer assumir a bronca. Sim, ele alegou que a arma não é dele, porém, segundo a testemunha, ela havia visualizado a arma na cintura do mesmo. Foi por isso que nós fizemos a condução somente dele. Ele alegou alguma coisa, o que estaria fazendo com essa arma aqui no CISC? Ele alegou que teria um terceiro cidadão que foi até o local para comercializar a arma. E que, segundo ele, na chegada da equipe nossa de Rotam, esse elemento teria visualizado e teria foragido pelo mato. Porém, não foi isso que nós constatamos. Ou seja, a equipe da Rotam também está trabalhando dentro da cidade? Sim, nós estamos dando apoio no Garimpo e também na região urbana.